Então, gente, como mostrei no início do vídeo, nesse murundu tinha um cacto, mandacaru. Encontrei dois cactos na natureza, murchos, quase morrendo. Levei para casa, cuidei e depois trouxe aqui para o sítio. Plantei no topo do murundu, porém, tive que trocar, porque esses murundus serão destruídos. Iremos construir um embarcador para embarque e desembarque de gado. Retirei ele. Tem uma pele de cobra bem aqui. Mais pele. Parece um plástico. Pelo tamanho da pele, a cobra é grande. Tem bastante pele. Aqui está o outro murundu, onde o outro cacto maior estava. Esses murundus são construídos por copins. É bem interessante. Ele estava bem aqui. Retirei e coloquei em um outro lugar. A paisagem. Depois da chuva. Tudo verde. A paisagem, mais uma vez. Aqui está o outro. Esse é bem menor. Gabiraba. Algumas pessoas conhecem como gabiroba. Mas aqui conhecemos como gabiraba. Tem bastante aqui no sítio. Elas caem. O solo fica cheio de frutos. É bem docinho. Tem bastante verde ainda. Há bastante tempo atrás, mostrei algumas plantas aqui do sítio. Porém, agora tem poucas. Porém, agora tem poucas. Porque acabou sendo pisoteadas pelas vacas. Aqui é um pé de pitanga. Está com frutos verdes. Um pé de graviola. Aqui é um pé de pinha ou fruta do conde. Um pé de limão. Tem também esse pé de umbu cajá. Esse umbu não é nativo. Essa muda foi feita através da estáquia. O galho. O galho. Tchau.